Olá, eu sou a Carla Pavão, esse é o Mulheres e Mitos no canal Paz e Bem, na Pós-TV 247, vamos cumprimentando todas as comunidades. Nós estamos aqui com a Fernanda Carlos Borges, que vocês já conhecem, mas hoje nós vamos dar uma pausa aqui para responder perguntas da comunidade que nós temos, a Fernanda tem anotadas e nós vamos fazer essa conversa aqui conjunta, então o nosso tema de hoje seria o seguinte, o feminismo é diversionismo? E eu vou passar a palavra para a Fernanda, tudo bem, Fernanda? Fazer alguns comentários, esclarecer algumas coisas com relação a alguns comentários que eu achei importantes por diferentes motivos, né? Por qual comentário eu queria começar? É, onde ele diz que a Medusa, na versão do Exíldo, ela não foi estuprada, ela se envolveu com o Poseidon porque ela quis. Ele diz assim, as pessoas não podem modificar o mito, né? Você vê, ninguém pega uma história bíblica, por exemplo, e modifica a história, né? Então, sobre isso eu quero comentar. Então, primeira questão, de fato, o Exíldo, ele faz essa versão, ele é um poeta, o Exíldo, né? Ele não é um cara que recebeu uma revelação sobre a verdade dos deuses e colocou ali no papel. Então, não são histórias com base numa revelação divina, como são os livros judaico, cristão, muçulmano, né? Por exemplo, que se diz que são, assim, inspirados, são revelações, né? Então, o Exíldo é um poeta que está falando de uma memória. Ele faz realmente essa opção de contar isso. Mas essa não é a única versão que tem. Existem outras versões da história da Medusa. E uma delas é que ela é estuprada. E aí eu escolhi a do estupro porque a gente estava falando da Medusa no contexto muito específico, né? Como símbolo do feminismo. E aí eu achei curioso quando ele diz que os mitos bíblicos ninguém modifica. Mas é exatamente o contrário. A gente, desde o começo dessa série, tem dito que o mito é vivo e os mitos se transformam. Se você pega, por exemplo, o Corão, o Corão modifica as histórias do cristianismo. Ele vai dizer uma outra história sobre a Maria, uma outra história sobre o nascimento de Jesus, uma outra história sobre a morte de Jesus. Se você pega o livro de revelação dos mórmons, os mórmons vão contar outra história. Vai modificar a história dos personagens míticos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o mito, ele é vivo e ele se transforma. O mito, ele se modifica na medida em que a cultura, que a história, que a sociedade vai modificando também. Inclusive, estes mitos destes livros da revelação. Porque vem novas revelações que contam outras histórias. Então, isso não acaba nunca. Então, o mito é vivo. E não tem problema nenhum a gente trabalhar com as diversas versões dos mitos. Inclusive, quando o cristianismo foi fundado, em todas as reuniões, todos os concílios, eles decidindo qual livro fica dentro, qual livro fica fora. Aí você encontra os evangelhos apócrifos. Eles modificam as histórias. São outras, outra versão da mesma história. São outros acontecimentos envolvendo aqueles personagens. Então, o mito modifica mesmo. Uma das características do mito é justamente que ele traz várias versões. E essas versões acionam outros pensamentos, outras questões que estão no plano da cultura, do espírito humano. Isso é uma pausa que a gente não cumprimentou aqui. Queria cumprimentar também o pessoal do seu canal, o Filosofia e Movimento, e pedir que vocês se inscrevam. Então, essa foi a primeira dúvida que surgiu lá na comunidade, de que hoje nós estamos respondendo. A Fernanda está respondendo em vídeo as questões levantadas por vocês que nos assistem. Tá. Aí depois entrou uma pessoa, ele escreveu, o feminismo é a dicotomia da esquerda. Ele fala, abaixe o feminismo, viva o humanismo. E aí ele chama o feminismo de um fascismo cordeirosa. Tudo isso na discussão que foi se seguindo ali nos comentários. E aí uma hora ele questiona, no debate que se segue, ele diz, eu amo as mulheres. E pergunta para outra mulher, você ama os homens? Bom, então vamos lá. Quando as pessoas que têm uma certa formação política vão criticar o feminismo, eles vão dizer que o feminismo, se o feminismo não tiver uma consciência de exploração do trabalho, de relações de exploração do trabalho, que ele pode desviar o foco da luta principal, que é mudar esse sistema de exploração do trabalho. Mas quando ele começa a chamar o feminismo de fascismo cordeirosa, mas acho que está engraçado, que ele fala assim, pauta feminista no dia dos pais? Porque foi domingo passado, né? Que sacanagem da esquerda! A esquerda está de sacanagem. Mas vamos comentar primeiro. Essa questão da divisão entre homem e mulher não é invenção do feminismo. Quem cria a mulher como um ser humano diferente do homem é o machismo, é o patriarcado, que faz da mulher uma outra coisa, não humana. Então, isso vem desde os gregos, na nossa cultura ocidental, quem é a mulher? A mulher é uma outra coisa, é um humano incompleto. Então, essa divisão não é invenção das mulheres. O que o feminismo questiona é justamente essa divisão. Tem essa objetificação da mulher, né? Que no mundo patriarcal, que eles acham mesmo que a gente é uma coisa, né? Que a gente serve para procriar, para cuidar das coisas, mas é uma coisificação nossa, né? Nós somos uma coisa para ele. Talvez ele esteja levado ainda por essa, não só por essa desigualdade, mas por ver a mulher como tendo uma serventia, né? Então, a gente não serve porque a gente está desviando da pauta principal. A gente não serve, mas a gente continua num lugar de objeto, né? É que ele coloca assim, ele coloca baixo feminismo e vivo o humanismo. Isso eu também já ouvi outras pessoas falarem. É uma coisa que está por aí circulando essas ideias. Só que é o seguinte, existe uma coisa na experiência humana, na cultura, que é a memória, que é a linguagem, que é aquilo que a gente herda como costumes. Então, não adianta ter uma ideia geral de igualdade se a gente não entende como que na estrutura da cultura e na estrutura da subjetividade, a mulher é colocada como um ser mais desprezível e que deve ser disciplinado, cuidado, esclarecido pelo homem. Porque na história do patriarcado, nessa história que as feministas criticam, o humano é o homem que tem o órgão genital masculino. O homem é colocado nesse lugar da universalidade e a mulher é o outro. Então, quando a gente explica a condição específica da mulher, a gente não está desumanizando porque a gente está tirando ela do universal. A gente está mostrando uma condição específica da mulher na história da cultura, do patriarcado, do machismo. A gente tem que lidar com disposições que essa memória cria no nosso olhar, no nosso corpo e seguir produzindo novas formas. Então, não adianta dizer somos todos iguais se nas estruturas do mundo as coisas continuam sendo mantidas diferentes. e eu sempre digo que essa questão cultural eu posso falar muito dela porque vivendo numa periferia de São Paulo, numa zona periférica onde a questão cultural é muito rosa, que é um bairro que voltou maciçamente no Bolsonaro, a gente vê isso, a gente ouve muito essa falar, não, isso é coisa de mulher. Aqui ainda existe isso muito claramente. Então, todas as obrigações são coisas de mulher, como se tivesse, né? Coisa de mulher e coisa de homem, né? Então, é muito claro que se você vai para outras regiões de São Paulo, um pouco mais instruídas, onde tem mais intelectuais, talvez não tenha isso. Onde tenha pessoas que sejam mais feministas mesmo, mas aqui não. Não, mas ainda assim não sei se lugares mais intelectuais, porque assim, dentro dessa tradição de que o masculino é ou humano e a mulher é o outro, é muito fácil para os homens acharem que quando eles falam, eles estão falando pelo universal, eles não estão falando por uma posição específica no mundo, estão falando do humano. Então, nós assumimos essa fala, que é uma fala de um lugar, de mulher, que foi concebida como outro e dentro deste lugar a gente vai abrindo caminho e tentando desconstruir esse autoritarismo universal do masculino. Porque os homens não são universal, porque também existe o homem branco, existe o homem negro, existe o homem indígena, existem culturas diversas que construíram diferentes masculinidades também. Então, só que, mas o nosso homem ocidental, ele tende a achar que ele tem a palavra fora do tempo, a palavra absoluta, porque ele fala de lugar nenhum, ele não fala como homem, ele fala como humano. Então, claro que o humanismo ele é extremamente importante para a gente pensar nos direitos humanos universais. Só que dentro disso é coisa mais complexa, porque tem as diferentes condições das mulheres em diferentes culturas, classes sociais, condições materiais e simbólicas, etc. Assim como existem diversas masculinidades. Então, não adianta passar um rodo do humanismo em cima disso tudo, porque tem que se entender como que essa memória acontece, como que essa memória é estruturada em práticas concretas, rituais de nascimento, casamento, morte, sexo, filhos. Tudo isso não é, tudo isso não se discute gritando o humanismo e massificando todas as pessoas. São práticas cotidianas que vão evoluindo ao longo do tempo num grande processo social, militante. E é tão diverso como o mito, e é por isso que os mitos também são, tem tantas versões deles, porque essas diferentes versões dos mitos acompanham essas modificações nas práticas, que vão se dando nas políticas do cotidiano. Então, o rodo do humanismo não resolve os nossos problemas, e ele vira autoritário. Ele vira autoritário. Então, por exemplo, eu como mulher ocidental, que tenho direito a não usar véu, eu posso obrigar, achar que todas as muçulmanas têm que parar de usar véu, porque o véu é opressivo, eu vou dizer pra elas, elas vão saber o que vão fazer com o véu, como que vão usar véu, o significado que vão atribuir ao véu, ao ressignificado que vão dar aquilo, se vão tirar, se não vão tirar, o que vão fazer? Tem as meninas lá de skate, banda de rock, feministas muçulmanas com véu, e não sei como que elas explicam isso, não sou eu que vou dizer se elas vão usar ou não. Então não adianta, então massificar a questão é emburrecer a questão, então usar a inteligência, né? E aí eu lembrei da Náusea, do Sartre, tem um momento que ele encontra um personagem, tem um personagem no livro que ele chama de o humanista, o autodidata que é um humanista, e esse autodidata ele é muito magrinho, muito assim, ele vai pra biblioteca todo dia, lê, 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 ele fala assim, esse é um humanista, né? Ele ama o homem, ele ama o ser humano, mas não consegue se sensibilizar com o sentido de um rosto. Então, o humano é uma ideia geral muito abstrata, que não te faz ficar sensível à expressão, ao sentido de um rosto. Então, começar a olhar pra esses rostos que estão no mundo, que estão no tempo, que estão na cultura, e que tem histórias diferentes, trajetórias diferentes, e pensar as práticas no lugar, não universalmente. Universalmente não adianta pra gente no plano do discurso, das ideias, mas não pode ser transformado num rolo massificador. Entende? Entende. Agora eu lembrei, agora eu não vou lembrar qual foi o filósofo humanista judeu, se foi o Michel Levy ou se foi o Buber, mas no curso que o Rabino Alexandre Leone deu no Paz e Bem, que falava sobre filosofia judaica e humanismo, tinha um deles que escreveu um texto pra falar que na medida em que você olha o rosto do outro, você se torna responsável por aquele rosto. E eu achei essa mensagem super bonita, porque vai justamente nisso que você tá falando, que é olhar o outro e distinguir essa singularidade, atribuir a ele a liberdade que ele quiser, mas se tornar, entre aspas, responsável num olhar humanista, né, depois? É, assim, tirar a mente desse lugar, quando esse cara fala assim, abaixo o feminismo vira o vivo o humanismo, de que homem que você tá falando? De que humanidade que você tá falando? Você está sensibilizado com as mulheres que são assassinadas? aparece que 12, a média de 12 mulheres por dia no Brasil, mais ou menos, em torno disso, por dia, porque são mulheres de ambas suas próprias casas, pelos seus próprios companheiros, feminicídio, é um crime contra a mulher mesmo, né, então isso não te sensibiliza, você vai chegar para esses assassinos e dizer, a humanidade, adianta, você dizer, a humanidade, você tem que, é um grande trabalho de desconstruir esse olhar sobre a mulher como propriedade da pessoa, né, do homem. Mas existe um movimento, ele fala que é culpa das feministas que agora existe um movimento que é o, os homens que fazem seus próprios caminhos independentes, assim, existe um movimento de homens da direita, da extrema direita, da direita alternativa americana, né, que é a extrema direita, que eles estão fazendo um movimento de se isolar das mulheres, de não ter mais mulheres, porque eles têm medo das mulheres por causa do feminismo, é dizendo que estão, sem medo de se envolver com as mulheres, aí as mulheres vão processar eles, vão culpar eles de tudo, então eles estão abrindo mão de ficar com as mulheres porque eles se sentem a quadro pelas mulheres, mas, cara, você se sente medo por quê? Você pensa em bater numa mulher, né? Você pensa em mandar uma mulher calar a boca em público? Você pensa em não ouvir o que a sua mulher tem pra te dizer? Ela vai te tirar a paz de espírito se ela discordar de você? Se você não puder bater nela? Quer dizer, o medo do quê? Isso me lembra a Marielle, lembra aquele vídeo que circulou muito que ela estava fazendo de estúdio, ela fala assim, eu não vou ser calada, eu não vou ser interrompida, né? Ela fala um negócio assim, enquanto um homem tentava o tempo inteiro é fazer com que ela parasse de falar, né? De fazer lá a fala dela, então é isso, né? Eles querem, muitos querem interromper a gente a todo momento, né? Isso você passa até, às vezes, em rodas sociais, quando tem um homem, às vezes, uma festa, alguma coisa que você está falando, muitas vezes, eles te interrompem e você tem que dizer só um minuto que eu vou terminar a minha fala. A Marielle é muito triste porque ela foi interrompida brutalmente, né? Não, esse tipo de argumento aqui, né? De que os homens estão se afastando porque têm medo das mulheres, eu acho que é muito má-fé. Por que é má-fé? Porque o feminismo começou contra a violência masculina, que é real. O que era essa violência? Não é detalhezinho, era assim, a mulher podia apanhar, a mulher podia ser assassinada pelo homem com a justificativa de legítima defesa da honra masculina. A mulher se separasse de um homem, ela não tinha, por lei, direito aos filhos. A mulher não tinha direito a voto num momento em que era muito importante que ela tivesse direito a voto porque ela estava trabalhando nas fábricas e ela precisava fazer política para discutir os direitos dela como trabalhadora. Ela precisava ter poder político de voto, de eleger representantes para discutir as leis que regulam o trabalho das mulheres. Então, isso é o medo real que as mulheres tinham dos homens. Isso é real. Isso é real. Pode te matar, pode te bater, pode te tirar os teus filhos, podem te impedir de lutar por direitos com relação às suas condições de trabalho. Agora, os homens estão com medo por quê? Que as mulheres vão denunciar na lei Maria da Penha? Então, lembra que você, numa das aulas que você deu, acho que foi da grande mãe e depois na aula seguinte você contou para a gente inclusive como eles foram desconstruindo esse mito da grande mãe e formando mitos, colocando mitos masculinos no lugar disso. Então, acho que isso talvez fosse uma boa reflexão para quem ainda está nessa linha de pensamento. Porque até os mitos femininos foram meio que enterrados e colocados outros que simbolizavam o patriarcado. Isso. E aí vem o comentário que o cara fez sobre o pai. Ele diz até nos dias pauta feminista no dia dos pais essa esquerda está de sacanagem. Qual é o problema? Aí você tem que parar para pensar. Qual é a razão? Vamos pensar em termos de razão. Como é que construiu o pensamento? Bom, então ou ele está dizendo que os pais são contra a dignidade das mulheres? É isso que ele está achando? Quer dizer, ou ele está achando que as feministas, porque uma mulher quando ela é feminista ela é contra existir pais. Como assim, o que as feministas, o que as mulheres querem é pais que assumam responsabilidade sobre seus filhos. ajudam a criar, a cuidar, inclusive a cuidar de pegar no colo, de trocar da comida. Então, olha como é o imaginário dessas pessoas, de que a feminista é contra o pai da criança. Ele não consegue separar que uma coisa é a regência autoritária do patriarcado, como um imaginário cultural e estruturas da cultura, e outra coisa é o pai da criança. Ou ele está dizendo que necessariamente todo pai tem que ser opressor contra as mulheres. É isso que ele está dizendo, né? Olha, todo pai necessariamente é opressor contra as mulheres. Então, as feministas não têm que falar nesse dia porque esse é o dia do opressor. Não é isso que a gente pensa, a gente não pensa que o dia do pai é o dia do opressor. O dia do pai é o dia do pai. O pai não precisa ser autoritário, patriarcal e opressor. Legal. E não foi agora na pandemia que as crianças sem o nome do pai dispararam percentualmente nesse momento? Quer dizer, 6,31% foram registradas sem o nome do pai. E aí eu queria dizer que, não agora, mas eu estou nesse número, né? Eu estou nesse número total, que eu também registrei um filho sozinha. Então, assim, e é muito difícil isso, você tem que criar um filho ou uma filha sem nenhuma ajuda. Exato. No Brasil, acho que quase a metade das famílias brasileiras, o sustento da família ou a responsabilidade da família está sobre mulheres que criam seus filhos sozinhas. Ou porque o homem fugiu, ou porque o homem é bêbado e incapaz, ou porque, assim, apenas abandonou. Meu, quase 50% das famílias brasileiras é bastante coisa. Então, a gente, você vê como é má fé, dizer que feminista é contra pai, olha, mas olha, ou então é um pensamento, olha assim, como é um pensamento simplório, né? Assim, como, eu chego a pensar que é um, que é um discurso golpista, porque é uma coisa tão irracional que é difícil acreditar que alguém pensa assim, né? Parece que é apenas um uso golpista da linguagem. Então, lá atrás, né, isso também acontecia, porque, por exemplo, a minha bisavó foi colocada num navio sozinha com duas crianças e veio pra cá de Portugal e chegou aqui, viveu sozinha e criou essas duas crianças que eram mulheres e depois a história, então, até pra você romper o ciclo, depois, o meu pai, a minha avó se divorciou, ela desquitou, nem existia de voz, desquitou e aí a mulher já ficava meio que mal falada e mal vista e também criou o meu pai só com ela e a mãe. Mesmo a questão do divórcio que você falou, o divórcio foi uma das primeiras pautas da luta feminista. As mulheres, porque antes era permitido apenas o desquite e foi o movimento das mulheres que conseguiam instituir o divórcio e favoreceu não só as mulheres, favoreceu os homens também, né? Então, vamos explicar um pouquinho. O feminismo, então, o feminismo, ele tem que ser compreendido como uma pauta que prejudica a esquerda. Vamos lá, a origem do conceito feminismo. O Preciado, que é um teórico feminista contemporâneo, ele mostra que a palavra feminismo foi usada pela primeira vez num contexto em que dizia que haviam homens feministas que eram frágeis, fracos e que eles tinham mais tendência à tuberculose porque eles se assemelhavam muito a mulheres e a crianças porque eles eram frágeis. A palavra feminismo foi usada nesse contexto de homens feministas no sentido homens que pareciam mulheres e parecer mulher significava parecer frágil como uma criança e, portanto, mais vulnerável à tuberculose. depois um jornalista, o Alexandre Dumas Filho, ele usa essa mesma palavra feminista para desqualificar os homens que apoiavam as causas das feministas, das mulheres sufragistas, ou seja, as mulheres que estavam lutando pelo direito ao voto, pelo voto universal. Então, ele dizia que os homens que apoiavam essas mulheres eram os feministas, mas, assim, usar isso era uma forma de deboche, era dizer se os homens são frágeis, se os homens são fracos, se os homens são mulherzinha, como hoje se diria mulherzinha. Então, feminista era usado nesse sentido, né? Mas aí as próprias sufragistas se apropriaram do conceito feminista para falar assim, então, nós somos feministas, a gente está tratando da questão das mulheres, né? E aí o feminismo foi ganhando, então, com o tempo, esse significado de ser um movimento social organizado pelas mulheres. Essas sufragistas, como eu disse, elas fizeram esse movimento porque elas queriam direitos políticos, para pensar os direitos de trabalho delas. O movimento sufragista está associado a mulheres trabalhadoras que queriam votar e candidatar-se para pensar suas próprias condições de trabalho e melhorar suas condições de trabalho. Então, nesse momento, não é uma coisa dissociada, né? Então, são mulheres trabalhadoras. Bom, mas, assim, mesmo antes, no século XVIII, na Revolução Francesa, as mulheres que ficaram fora da Declaração Universal dos Direitos do Homem fizeram a sua própria Declaração dos Direitos, Declaração Universal dos Direitos da Mulher e Cidadã, que foi assinado pelo Olimpia de Gouges. E essa declaração feita por ela foi rejeitada na Convenção dos Revolucionários. Foi rejeitada. Ela foi guilhotinada em 1793 como traidora da natureza do seu sexo. Percebe? Esse movimento, ele é muito antigo. ele está lá na Revolução Francesa, aí, depois, está aqui na Inglaterra, com as sufragistas e daí elas conseguem o voto no Reino Unido em 1918. Então, elas conquistam isso e isso aos poucos vai indo para o mundo. Aqui no Brasil só chega nos anos 30. As mulheres só tiveram direito ao voto no Brasil nos anos 30. Tá? E aí, o que acontece? Ao longo da modernidade, então, existem questões relativas à mulher, discussões que acontecem tanto dentro do pensamento liberal, que acreditava que o capitalismo ia dar melhores condições de vida para todos, uma sociedade democrática, livre, liberal, dentro desses princípios, né, de uma utopia capitalista, vamos dizer assim, então, entravam questões, isso era discutido, quanto no pensamento socialista, que também faz parte do mesmo movimento no sentido de revoluções do trabalho e de revoluções tecnológicas, né? Então, também, dentro do pensamento socialista de tentar nestas modificações da sociedade em função das modificações do trabalho e tecnológicas e políticas em função disso, também incluíam a discussão específica com relação à questão da mulher, nem sempre tendo resultado, as sufragistas conseguiram, mas as revolucionárias da Revolução Francesa, não, a líder foi guilhotinada. Então, a questão da mulher não é um assunto da direita nem um assunto da esquerda, a questão da mulher, então, interessa como pauta liberal e interessa como pauta socialista, como pauta dos socialistas, porque a mulher tem uma posição muito específica, não dá para dizer que a mulher no nosso mundo tem a mesma memória, a mesma história e é vista do mesmo jeito que os homens é diferente e essa diferença tem que ser percebida. Quando teve a Revolução Russa, por exemplo, as mulheres conseguiram direitos políticos na lei, mas nos costumes elas continuaram sendo diminuídas, vulneráveis à violência, à exclusão nos costumes. Então, o feminismo não é apenas uma pauta que envolve modificações na lei como é importante, feminicídio, lei Maria da Penha, direito de igualdade de salário, direito à carteira assinada, enfim, muitas outras que a gente pode conquistar e que são necessárias. Mas vai além disso, porque envolve também uma coisa que são as práticas, que é o cotidiano, que são os costumes. Então, modifica a lei, mas a cultura não pensou suficientemente essas relações, então a feminismo também é uma crítica dos costumes. Então, a questão de gênero, a questão da mulher, ela está vinculada à questão do trabalho, mas ela não é só a questão do trabalho. A mulher que não tem condições de pensar por conta própria, a mulher que deve obediência ao marido, tudo isso é anterior ao capitalismo. E o capitalismo se apropria disso para criar um sistema de exploração, para continuar um novo sistema de exploração desta condição de escrava que a mulher viveu dentro do patriarcado por muito tempo. Se você não tem liberdade, se você não tem palavra, se você não tem voz, se você não tem direito de decidir por conta própria, você é uma escrava. Então, as mulheres foram mesmo submetidas à condição de escrava dos homens por milênios. E o capitalismo apenas se aproveita dessa condição e cria seu próprio sistema de exploração de uma história que é anterior a ele. Então, esquerda, existe uma pauta singular das mulheres. Eu queria dar referências de intelectuais feministas, mulheres, que discutem essa questão do patriarcado e do capitalismo no contexto do universo teórico marxista para que as pessoas que estão dizendo que a pauta feminista diverge da luta de classes e que cria uma dispersão, essas pessoas estão erradas. Silvia Federici, por exemplo, pode ler, que vai estudar a questão de como que o labor doméstico é um trabalho escravo que coloca a mulher como uma trabalhadora gratuita para manter os trabalhadores bem dispostos e ele sim recebendo salário. Então, Angela Davis, Angela Davis também que faz toda uma discussão da relação entre o feminismo norte-americano, das mulheres burguesas, como que ele se vincula ao movimento negro em função da mesma pauta de libertação da escravidão, depois como que isso diverge em algum momento. Aí depois uma outra questão também que já se diferencia dentro do feminismo que é a questão da mulher negra, que não é a mulher burguesa tratada como bibelô dentro de casa, submetida a esse universo íntimo doméstico, mas é a mulher explorada, a mulher negra. Então, é uma outra questão. Então, da Angela Davis vocês podem ler Mulher, Raça e Classe, da Silvia Federici, O Ponto Zero da Revolução. Então, existem diferenças com relação às questões da mulher e que, por uma questão histórica, foi chamada de feminismo. E no feminismo contemporâneo começam a entrar outras questões, assim, né? Então, a questão da mulher também evolui para a questão queer, para a questão transgênero e a coisa vai ficando mais complexa, os vídeos já estão imensos, não dá tempo, mas a gente pode fazer vídeos só sobre isso, né? O que diferencia o feminismo de esquerda e o feminismo de direita é que o feminismo de esquerda, o feminismo socialista, o feminismo que tem uma base teórica, um pensamento marxista por trás, vai pensar sempre a mulher dentro das relações sociais, então vai pensar no coletivo, vai sempre condicionar a outras relações de poder, a questão da mulher, né? E o feminismo liberal vai pensar no direito que a mulher tem de fazer uma trajetória individual de sucesso. Então, a mulher pode ser um CEO de uma empresa, a mulher vai desenvolver o seu empoderamento individual e conquistar bons empregos, bom trabalho, cargos políticos, assim, nesse sentido de uma trajetória individual e meritocrática. Eu sou contra a ideia de que a gente deve rechaçar o feminismo liberal, ou seja, esse feminismo que quer que as mulheres tenham mais espaço para fazer uma trajetória meritocrática, né? Eu acho que, eu gosto, claro, eu gosto, eu acho muito mais eficiente, inclusive, o feminismo socialista, o feminismo marxista, o feminismo à esquerda, né? Mesmo assim, se tem mulheres reivindicando leis contra a violência, contra o abuso, contra a exclusão das mulheres, fazendo repensar a identidade da mulher, quem é a mulher, tá valendo, são pautas que acontecem juntos. uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, não, feminismo para as mulheres trabalhadoras, não, feminismo para todas, a mulher rica, a mulher capitalista, se ela também está pensando a sua própria condição, é bom, tipo, a Luísa do Magazine Luísa, ela é uma burguesa, percebe, fez bem a trajetória da mulher no mundo liberal, Conquistou espaço, conquistou poder, é a dona, é a líder, tal, 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 e tem dentro da empresa dela várias estratégias de ter um telefone, por exemplo, exclusivo, de empregadas, de funcionárias que podem ligar em caso de violência doméstica, em caso de situação de risco, de abuso, ela tem políticas ali internas para favorecer a condição da mulher, é um feminismo liberal, eu vou dizer que está errado, que ela não tem que fazer isso, porque ela tem que pensar apenas e superar a lógica da exploração do salário, né, pelo capitalista, não, essa questão vai continuar, ela é importante, porque esse sistema de exploração favorece, inclusive, a exploração da mulher, mas, enquanto isso não acontece, que bom que existe essa empresária fazendo as coisas desse jeito, e que bom que as feministas se unam para ir modificando a subjetividade aos poucos, com expressões na lei e no cotidiano ao longo do tempo, porque tudo isso demanda tempo, né, e aí eu queria indicar para um livro também, mais um, que é da Wendy Goldman, que ela escreveu um livro que se chama Mulher, Estado e Revolução, é mostrando como que depois da Revolução Russa, as mulheres ainda continuaram em condições deficitárias, né, com relação aos direitos humanos, ao humanismo, e que essa questão tem que ser vista de uma maneira específica mesmo, também, então veja de uma maneira geral, mas também veja no específico. O feminismo de esquerda à esquerda é mais eficiente, é mais poderoso? É. Isso significa escrachar, diminuir, dizer que não tem valor o feminismo liberal dessa empresária, por exemplo? Não. Está valendo também, porque está mudando as condições da vida cotidiana dessas pessoas. A disputa ideológica, a disputa utópica, ela continua, né, ela continua, mas não se deve combater que uma pessoa lute por condições melhores para as mulheres por vias diferentes, entendeu? Eu sei que essa questão é muito complicada, é um grande debate, eu sei que talvez eu esteja simplificando um pouco assim, dando tipo um conselhinho, mas é dentro dessa síntese do tamanho desse vídeo que eu posso fazer aqui que eu queria colocar essas questões, né? Porque a gente está, é a mesma questão da mulher negra e dos negros, né? Claro que o grande problema dos negros é serem explorados no trabalho, então a questão, sobretudo, está nas relações de exploração, sim, mas tem condições para um trabalhador negro e para um trabalhador branco que são diferentes, são diferentes no mundo ocidental, no nosso mundo brasileiro, que escravizou os negros e mesmo nos outros mundos que escravizaram os negros também, né? Tipo o mundo muçulmano, que era o mundo branco. Então, claro que uma pessoa negra vai ter questões gerais de classe, mas também vai ter questões específicas da sua própria condição, no caso da mulher, no caso dos homens negros, no caso das mulheres negras, são questões que são específicas. Agora, assim, a pessoa não vai querer ter o trabalho de pensar nessas diferenças todas para colocar uma massificação humanidade ou luta de classes em cima de todas essas diferenças? Não, eu acho que não. Eu acho que dá trabalho pensar, dá trabalho pensar com complexidade, dá trabalho ficar dobrando o pensamento para entender essas diferenças todas e tentar se comunicar e tentar ser redes, dá trabalho. Mas ou dá trabalho ou você assume esse trabalho ou não sai do lugar ou simplifica demais as coisas. E a gente está cansado dessas outras simplificações. O bolsonarismo é a outra simplificação da realidade. A outra simplificação, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa. E a política só existe onde existe essas, onde existe essa vitalidade do pensamento, dessas dobras, dessas diferenças que precisam ser vistas, mesmo que a grande questão seja a exploração do trabalho. Então, esse foi o Mulheres e Mitos, que vai ao ano quase dentro da sexta-feira, 17 horas, e entra na grade da Pós-TV 247, lembrando do canal da Fernando Filosofia e do Movimento, onde vocês podem se inscrever e lá tem outros projetos que ela faz. Então, um beijo grande e até mais. Tá, gente. Na próxima semana, eu trago mais mitos para a gente pensar e conversar sobre eles. Por hoje, essa pausa para esclarecimentos. Tá bom, gente. Tchau. Até semana que vem. Até semana que vem.